Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Deus, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Acolho você neste 13 de abril. Hoje, sábado, quero abençoar você. Lembrando que todo sábado recordamos a Virgem Maria. É o dia que a Igreja reza a Nossa Senhora. Nós, família Coração Fiel, olhamos com tanto carinho para o Imaculado Coração de Maria. Penso que hoje seja oportuno falar sobre o grande amor que São José nutria por Nossa Senhora. É claro que nós precisamos pensar no grande amor que São José teve por Jesus, seu Filho. Ele criou Jesus como verdadeiro Filho, como se fosse biologicamente Filho. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, providenciou que José se sentisse assim. Olhando o verbo humanado, José se sentiu revestido com as virtudes de um Pai. José, o São José, nosso patrono, amou o Senhor Jesus com amor de Pai. Amou este Filho tão adorável que, ao mesmo tempo, era Deus. Então, o amor de José por Jesus não foi apenas um amor humano, como o dos outros pais, mas um amor sobre-humano. Por quê? São José via Jesus como seu Filho, mas também como Deus. José recebeu a revelação por meio do arcanjo São Gabriel. Quando o anjo lhe disse que não temesse receber a Virgem Maria, pois aquilo que acontecia com ela era obra do Espírito Santo. Depois disso, o coração de São José esteve sempre abrazado de amor por Jesus. Olhava o menino e, em seu coração, chamava-lhe Filho e, ao mesmo tempo, Deus. abrindo e fechando a sua carpintaria, ensinando o menino a serrar a madeira, o machado, juntando cavacos, varrendo a casa. Olhando como Jesus o obedecia. Em todo instante, José e Jesus, pai e filho, mantinham um relacionamento saudável, maduro, feliz. Quanto mais convivia com Jesus, mais e mais o seu coração de pai ia amadurecendo, por meio das virtudes humanas, que, vividas na intensidade, tornaram-se virtudes heróicas. É assim que devemos enxergar São José, para que entendamos qual foi o calibre do amor com que São José amou Nossa Senhora, a Virgem Maria, que de José era esposa. Maria, a mais perfeita entre todas as mulheres, a mais humilde, a mais mansa, a mais pura, a mais obediente, a que mais amou a Deus. Como nunca houve e jamais haverá entre todos os homens e anjos, Maria é apaixonada por Deus. Portanto, ela é merecedora de todo afeto. E da parte de São José, merecedora de todo amor, amor de esposo. Amor que, amadurecido pela revelação divina, torna-se amor casto, amor puro, que ultrapassou, inclusive, as dimensões da carne, da materialidade. Amor que fez de José o eterno esposo de Nossa Senhora. É interessante observar que, no sacramento do matrimônio, dizemos até que a morte os separe. Mas é impressionante ver que, no caso de Maria e José, nos parece que, depois da morte, eles se tornaram ainda mais marido e mulher, porque só abraçaram essa condição por causa de Jesus, que é o dono da eternidade. Podemos também imaginar o amor de Maria por José, que também olhava para ele como seu esposo, o escolhido entre todas as criaturas. José considerava Nossa Senhora a predileta de Deus, a escolhida para ser a mãe do filho unigênito. E, diante de tantas qualidades, tantas virtudes, tantos adjetivos atribuídos à Nossa Senhora, quão grande era o amor do casto São José por sua mulher, sua esposa amabilíssima. Merece, portanto, hoje, orarmos piedosamente a São José, a Nossa Senhora, para que também amemos a Jesus. Rezemos. Meu Santo Patriarca, alegro-me com vossa aventura e grandeza por ser desjulgado digno da convivência com Maria Santíssima e de governar como Pai a Jesus e de vos fazer obedecer por aquele a quem o céu e a terra obedecem. Ó meu Santo, visto como um Deus, vos quis servir. Também eu quero pôr-me no número dos vossos servos. De hoje em diante quero servir-vos, honrar-vos e amar-vos como o meu Senhor. Aceitai-me debaixo do vosso patrocínio e ordenai-me o que quiserdes. Sei que tudo que me queirais impor será para o meu bem, para a glória do meu e vosso Redentor. São José, rogai a Jesus por mim. Ele certamente não vos negará nada, depois de ter obedecido na terra a todas as vossas vontades. Dizei-lhe que me perdoe as ofensas que lhe tenho feito. Dizei-lhe que me desprenda das criaturas e de mim mesmo, que me abrazem seu amor e depois faça de mim conforme a sua vontade. E vós, ó Maria Santíssima, pelo amor que vos teve São José, acolhei-me debaixo do vosso manto e rogai a vosso Santo Esposo que me aceite como seu servo. Meu querido Jesus, vós que para pagar as minhas desobediências quisestes humilhar-vos e obedecer a um homem, suplico-vos pela obediência que na terra mostrastes a São José. Concedei-me a graça de obedecer de hoje em diante a todos os vossos divinos desejos. Pelo amor que tivestes a José e pelo que ele vos teve, dai-me um grande amor a vós, bondade divina, digna de ser amada de todo o coração. Esquecei as injúrias que vos fiz e tende piedade de mim. Amo-vos, Jesus, meu amor. Amo-vos, meu Deus. E quero amar-vos sempre. Amém. Que assim seja. Que assim aconteça na sua vida. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Palavra do Coração Palavra do Coração Palavra do Coração